E como é que pode ser? Oi, tem que ser ela. Oi, o quê? Olha lá, olha lá. Oi, 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 pessoal. O Agora é Sua Vez de hoje está um pouco diferente. É verdade, porque em vez de inventar uma história, a gente tem que inventar uma poesia. Poesia! E eu posso começar? Tá, pode. Posso começar? Pode, já pode. Posso começar? Já, tá. Música! Tenha cuidado ao morder o caroço do abacate, porque ele é tão duro que quebra até alicate. Voz, 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 voz. Agora é Sua Vez, Vudovic. Ixi, vai. Ixi, já, já, já. Eita. Ixi. E agora? É um inseto. Eita. Bom, quando eu era um bebê, eu era muito medroso. Tinha até medo de inseto. Mas hoje eu sou corajoso. Eu estou fazendo um poema e não uma piada, certo? Mas, Zobico, calma. Um poema também pode ser de humor. Mas esse poema não era de humor. Não, mas tem certeza. Tudo tem certeza do que era bom. Tá bom. Agora é minha vez. Beleza? Vamos ver. Uma peteca. Bom, vamos ver. Eu caminhava pela rua, fui atingido na careca. Seria cocô de pombo ou seria uma peteca? O que era? O que era? O que era? Ah, é o que era? Um cocô de pombo. Bom, pessoal, agora é sua vez de inventar uma poesia. Isso. E ó, ela pode ser sobre... Uma vassoura. Ou a poesia pode ser sobre uma onda. Ou pode ser sobre... Uma televisão. Ó, solte a imaginação, hein? É porque agora... Ai, 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 agora é a sua vez. E aí, ai, 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 Obrigado.